Nós está a prova do grande ministro Otmar Odeber junto conosco. O ministro, uma grande quantidade de pessoas presentes aqui para apoiar você. Como é que você está? É um mês de cinco anos para participar de eleições na Aruba. E estava de poucos anos para apoiar a unanimidade. E ayer é trempando, para 10 horas e meia de noite. E acaba a lista de partidos para o povo urbano-afp. Com 29 candidatos, com um líder de partido para guiar os países. Aqui para os próximos quatro anos, anuncio aprobar. E agora nós vamos entregar eles para o povo dia 27 de setembro. Por doutor a nossa confiança para ir para quatro anos mais de boa governação. Otmar, já me sou um sustento grande para o meu cumpleaños. Como você vai seguir a campanha na próxima semana, até o dia 27? Nós estamos a seguir conversando com mais de políticos que estão presentes, Aue, Nostinho Kinana, Ministro de Justiça, Ministro Dowers, qual o sentimento está a ver e bom dia importante em Senegal? O sentimento está tremendo, o sentimento está... Nós estamos satisfeitos com a nossa mira, o resultado é positivo de trabalhar com a gente, mas não só estamos contentos de atrair, pondendo o interesse do povo central, mas também para que o povo compreende o que a gente faz, e para apreciar o trabalho que a gente está a seguir, Aue, o povo está a seguir mais altamente para apreciar a parte do AVP, que nós vamos a sostener Bolsonaro para ir back. Um bem mais no governo, não com o de associação, mas com mais. Isso é algo excepcional. Nós estamos a mirar com o oponente Nantes, que está bastante forte contra o manejo do ministro para o que trata a justiça. O que você tem que ir para a justiça? A gente quer que o manejo da justiça dê um resultado. Nós colocamos o quadro policial back, motivele completamente. Nós acabamos com toda a coisa que está a pegar, e a Aue, vamos a avisar com, se nós miramos com o que está a passar de nosso país, com qualquer outro país, não está para top-runners da segurança da nossa região, da segurança do mundo. Mas o que o povo está a opção, está a usar o dolor de gente para ser política. Claro, agora eu vou virar víctima de algo, e está vaciou, mas não significa que o povo não está a compreender, que não tem nada de ver com a justiça, mas não tem nada de ver com o manejo, é difícil de compartilhar o MEP para ir para o outro ano largo. E a partir do MEP, ainda tem o castigo, mas não tem nada de ver com o manejo, mas não tem nada de ver com o manejo, mas não tem nada de ver com o manejo. E a partir do MEP não está invirtindo tanto tempo e energia de nosso mês para garantir que está aqui, o que vai mudar positivamente no futuro. Éxito para o seguinte semana. Tchau, tchau.